Tá, segundo a imprensa americana, um dos objetos tinha um formato de octógono e segundo o Canadá tinha uma forma, o outro objeto tinha uma forma cilíndrica, né? Nós estamos diante de uma guerra fria do século XXI, uma guerra fria tecnológica? Não, cara, a gente está diante de uma guerra nas estrelas entre um octógono e um pentágono, né? É exatamente isso que aconteceu. Comentar a realidade aqui no Jornal da Cultura está cada vez mais eletrizante, porque a gente presenciou um repórter do The New York Times perguntando, o senhor descarta que eram extraterrestres? E o general Glenn falou, não descartamos nenhuma hipótese. Só hoje que veio a Casa Branca falar que não, mas ontem o general não descartou. Não descartou e aí essa porta-voz fofa, né? Ainda falando que gosta do ET e tal. Então a realidade é complexa para a gente comentar aqui em poucos minutos, mas é bom deixar claro o seguinte, um OVNI, muita gente acha que é uma nave tripulada por um ET. Não, é um objeto voador não identificado. E tem uma ironia nessa notícia que eu acho muito curiosa, que é a seguinte, o líder de mercado de veículos não tripulados de guerra, de ataque, é a China, em número. Os Estados Unidos são os grandes veículos mais desenvolvidos, a China em número, mais longe dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é líder do mercado em veículos, espiões. Olha que ironia. E os Estados Unidos acusa a China de estar espionando e no fundo o que a gente está vendo é uma disputa, é bom dizer com todas as letras, uma disputa por dinheiro. Uma coisa muito concreta, um mercado gigante, muitas nações compram esses veículos, eles são incríveis. A gente tem hoje mais 6 mil satélites, drones, então só registrados nos Estados Unidos, mais de 1 milhão e 100 mil registrados nos Estados Unidos. Então é uma guerra econômica e a gente fica aqui falando de extraterrestres, que eu acho bom. Agora, no campo da ironia, Tazi e Karen, nós tivemos aqui os autodenominados patriotas adoradores de ETs. Imagina se eles se empolgam agora. É uma hipótese. É uma hipótese.